Boa tarde a outros. O xadereço de grande mistura de ciência e jovem e arte transpassinou os pioneiros aprendizados de máquinas que se chegou a dizer que ele era transórcio da inteligência artificial. Xenon foi, indiscutivelmente, um explorador desse campo, e ele campanizado em 1950 o paradigma que, até os dias atuais, se agitou fundamentalmente os cada vez mais poderosos softwares de análise estratégica. Acompanharemos agora, nessa palavra, dessa palestra do ensaio do Sr. Gomes, o itinerário intermultual de Chico que ele é de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, como o Pinotti já falou, a gente vai analisar esse é o típico literal do trabalho do Chico, o seu chatez computacional, que nós ensinamos com ele. E a gente vai seguir o itinerário que ele percorreu do trabalho, bastante piormente. Mas, antes, a gente vai dar uma passadinha para os fundamentos do jogo do chatez, algumas regras fundamentais. Depois vamos falar sobre o trabalho do Chico, do chatez computacional, e depois vamos fazer um panorama dos confrontos homem-magnos, como eles estão, pelo menos até o ponto de 1.4. O chatez é um jogo muito antigo. Acredita-se que ele tenha se originado na Índia, partiu de um jogo chamado de Adrana. E esse jogo, já por volta dos anos 600, era praticado na Pérsia e passou a se chamar Chatez. A conquista islâmica, na época, a enorme situação islâmica que houve neste livro de Palmeiras, o jogo foi adotado com o nome de Chatez. E é dessa palavra aqui, que derivam as palavras espanholas, arrebrez, e a palavra em português, xadrez. Em outras línguas, destante para a Europa, e particularmente para o inglês, a gente percebe claramente que a derivação aparente é a palavra daquele, chate. Em inglês, o jogo se chama Chatez. Então, é uma derivação um pouquinho diferente. Em 1475, as regras do jogo já eram virtualmente as que nós conhecemos hoje. As regras sobre abundâncias, mas a partir do século XVI, o xadrez já era jogado fundamentalmente como a gente joga hoje. Bom, aqui está o cenário de um tabuleiro de xadrez, formado por, é jogado de maneira não cooperativa, um tabuleiro de oito por oito casas, pintadas alternadamente de branco preto. E, ironicamente, estaria azul, por isso, por isso, você pode planejar. O objetivo do jogo é bastante simples. É dar checkmate no reino inimigo, ou seja, atacar o reino e inimigo, sem que ele possa se retirar. O jogo também pode terminar empate por consentimento público, ou empate por força maior, empate inevitável, como a gente vai ver mais que o presente. Cada um dos jogadores, é comprando um exército de oito peões, que representam claramente a infantaria. Dois cavalos, dois bispos, duas torres. Então, aqui estão as duas torres, dois cavalos, dois bispos, dano e reino. Então, vamos analisar como essas peças se comportam, passo a passo. O reino é uma peça que tem um escopo de movimentação limitado, embora diversificado. o reino pode se mover para qualquer casa adjacente a sua posição aqui, seja na diagonal, seja no sentido das comunas da linha. A única coisa que ele não pode fazer é entrar em uma casa que esteja atacada por outra peça, por um peão. Então, o reino só pode se mover em casas seguras. Ele é uma peça que realmente exige o destino do jogo. Então, muitas vezes, quando você analisa uma posição de xadrez, a segurança do reino é um dos fatores mais importantes. Você deu bem com uma posição segura como sinal de que você está com uma posição razoavelmente estábua, também é de outros fatores. A brama, nos primórdios do xadrez, não tinha tanto poder assim, mas ela hoje é mais poderosa nas peças. Ela é capaz de mover ao longo de colunas, ao longo de linhas e ao longo de diagonais. A força de ataque da brama é enorme. Realmente é uma peça que tem um potencial devastador se ela conseguir se engajar num ataque bem planejado. A perda da brama, no jogo de xadrez, quando há perda da brama, sem compensação adequada, normalmente termina o jogo aqui mesmo, porque não tem como virar essa desvantagem material de perder uma brama. tem uma história curiosa. Eu acho que foi o torneio de candidatos em 1956, eu acho. Um jogador muito importante, Petrosian, com um lance banal, ele cometeu um erro e deixou a dama pronta para ser tomada por outra peça por outro jogador. E aí o Bronstein, que estava jogando com ele, tomou a dama e evidentemente o Petrosian abandonou. E aí depois, no coquetel do evento, tinha um bolo decorado com as peças de xadrez, o Bronstein, que era muito demorado, arrancou a dama e falou que disse a dama. Ele falou que disse a dama também. Então a perda da dama é muito rara, né? Perder por um acidente em um jogo de alto nível. Mas os jogos ganadores às vezes acontecem. A torne é uma peça muito poderosa também. A rama é classificada como uma peça pesada, se diz, né? As peças pesadas são a dama e a torne. e ela tem um movimento ao longo das colunas e das linhas do tabuleiro. Ela realiza com o rei também um movimento especial que é chamado de Roque, que a gente vai ver o que significa isso mais pra frente. Os bispos, né? Na verdade, os dois lados tem bispos de cores opostas, né? Um bispo que é capaz de trafegar nas diagonais, ou seja, no complexo de casas brancas, e um bispo que é capaz de trafegar no complexo de casas pretas, nas diagonais. e a força do bispo é considerada aproximadamente igual à força do cavalo. E é curioso porque essa questão do bispo só se mover numa das cores, do complexo de casas, muitas vezes faz com que quando dois jogadores têm bispos de cores opostas, um bispo de casa branca e um bispo de casa preta, por exemplo, muito comumente o jogo termina empatado. Mesmo que haja outros fatores como ter um pião a mais ou até dois piões a mais, tem uma força, vamos dizer assim, de empate muito grande. Tinha um campeão mundial chamado que ele estava ali no espaço que ele separou da primeira mulher e aí ele descreveu a separação falando que eles tinham se tornado bispos de cores opostas. Então ele descreveu a separação. O cavalo realiza saldos em forma de L a partir da posição de origem. Ele pode fazer um L assim, 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 aqui, aqui, ou aqui. Então um cavalo bem centralizado ele pode dominar oito casas. É a única peça que é capaz de saltar sobre as outras peças, de conseguir passar por cima das outras peças, o que dá a ele um caráter muito importante em posições fechadas, posições das quais você tem cadeias de piões fechadas, e etc. E o valor grosso modo do cavalo é equivalente ao do bispo. O peão é uma figura interessante do jogo de chaves. O peão, ao mesmo tempo que é mais humilde das peças, muitas vezes o jogo se decide por causa de piões. O peão ele se move sempre pra frente, no primeiro lance você pode mover uma ou duas casas, você tem essa opção. Depois você só pode mover uma casa, e a captura do peão, no entanto, ocorre na diagonal. Ele caminha pra frente e captura na diagonal, adjacente. Quando o peão atinge a última linha da coluna dele, ele pode se transformar em qualquer peça do jogador Q. Ele substitui o peão como uma peça de sua preferência. Provavelmente é a plano, mas tem posições em que é mais interessante transformar, por exemplo, um cavalo, para evitar um cheque, um bate por afogamento. E o Dr. Emmanuel Lasky, ele é o segundo campeão mundial de xadrez, costumava comparar essa transição do peão para dividir uma peça simples para se transformar ele em forma de uma dama, do peça. Então, tem um movimento especial, que o Xenon vai mencionar no artigo Z, que é o que se chama captura en passando. Quando você tem, por exemplo, o peão branco na quinta casa da coluna, e o peão preto já sente a pança, duas casas no ano especial, o peão branco pode capturar no vazio. e pode capturar o peão preto mesmo sem ocupar a casa do peão. Isso é o que se chama captura en passando. E é só nessas circunstâncias que essa captura é criativa. Existem algumas, ao longo da teoria de xadrez, do desenvolvimento do xadrez, foi chegando a um relativo consenso quanto ao valor das peças. então, algumas aproximações, primeira ordem do valor das peças, a dama é considerada como valendo 10 pontos, a torre como valendo 5 pontos, o bispo vale 3 pontos ou 3,5 pontos dependendo do analista, o cavalo vale 3 pontos e o peão vale 1 ponto. Então, por exemplo, você ter a dama por duas torres ainda é uma posição em que há possibilidade de equilíbrio. nesse caso, desde que não haja outros fatores imporvidos. Então, a gente vê que a dama é a peça mais forte, a torre em segundo lugar, o bispo e o cavalo são mais ou menos equivalentes, embora o bispo se sobressaia em posições abertas e o cavalo se sobressaia em posições fechadas, e o peão falta apenas um ponto, embora muitas vezes a vantagem do peão seja decisiva porque ele consegue chegar até a oitava casa e se transformar numa dama, por exemplo, e decidir o jogo. Então, tem muitos finais de peões e muito duros que são decididos exatamente dessa forma. Criou-se também, não existiu originalmente, mas se criou um movimento muito útil de puxadrez, que se chama roque, vendo o qual o rei troca de lugar para a torre. Então, troca de lugar, propriamente, ele anda duas casas para o lado e a torre passa por cima dele. Então, ele pode rocar, o que a gente chama rocar pequeno, porque tem o roque grande aqui também, né? Então, ele pode rocar pequeno ou pode rocar grande. Nos dois casos, acontecem duas coisas interessantes. O rei vai para o canto do tabuleiro, o canto faz esse lance, né? E a torre é trazida para o centro do tabuleiro. Você traz a torre para o jogo, né? E aqui, no caso, ainda tem uma posição que as torres estão interconectadas, né? O que é muito importante também na análise dos chaveiros. Muitas vezes, o adversário joga propositalmente para não permitir que o oponente roque, porque se o oponente mexer o rei ou mexer a torre sem ser para fazer roque, ele não pode mais rocar. Então, muitas vezes, você não pode passar por uma caça que esteja atacado, né? O rei não pode passar. A torre não tem problema, mas ele não pode passar. Aqui, a gente tem a definição do cheque, né? É uma coisa que a gente usa muito até na linguagem cotidiana, né? Está em cheque, governo, fulano, né? Na verdade, o cheque é quando o rei está atacado como acontece. Que no caso, o bispo que ele ocupa, ele domina todas as casas dessa diagonal, inclusive a casa em que o rei preto está. Portanto, o rei está em cheque. Quando o rei está em cheque, o jogador é obrigado a retirar o rei dessa situação. seja movendo ele, seja cobrindo o cheque com alguma outra peça, né? Seja, eventualmente, capturando a peça atacante, né? Mas ele é obrigado a sair da posição do cheque. Isso é uma coisa interessante. O Schellmann vai falar depois de variantes forçáveis no jogo de xadrez. Muitas variantes forçáveis ocorrem por causa de componentes de cheque quando você limita muito as respostas que você pode dar, porque você tem que tirar o rei dessa posição. e aqui o cavalo está dando um cheque para o rei do rei, né? Só para esse jeito de dar. O cheque mate é o objetivo final do jogo. E ele é dado quando o rei está em cheque e ele não tem nem uma casa para se mover. ele não tem como pulir esse cheque não tem como tomar a peça e não tem como mover o rei porque as casas para onde você poderia mover estão todas atacadas. Então, aqui no caso, a dama está dando o cheque e o rei. Essas duas casas são controladas pela torre. Desculpa, a torre está dando o cheque e o rei. Essas duas casas estão controladas pela torre. E essas três estão controladas pelo rei grande. Então, essa é uma posição de cheque mate. Uma das posições mais clássicas é o mate de torre-rei contra rei. O que exatamente está acontecendo aqui. E aqui é uma posição em que a dama está atacando o rei preto. As duas casas estão controladas pela dama. O rei não pode tomar a dama que está defendido pelo outro rei. Portanto, é cheque mate. Essa é uma posição típica no final de dama e rei contra rei. Muitas vezes a gente começa a estudar achadores. O pai chega para ensinar de uma maneira mais formal. Os primeiros mates que ele ensina vão dar a dama de torre-rei contra rei e de torre-rei contra rei. Porque é um jogo ganho. Tem como ganhar. Sempre nas esforcinhas. Do lado das grandes. Existe uma situação muito curiosa de chaves, em português se diz afogamento do rei. Em inglês se diz stalemate. Que é quando você tem uma situação em que o adversário não tem nenhum movimento válido e o rei vê-lo e não está em cheque. Se ele não tiver nenhum movimento válido e o rei tiver em cheque é cheque mate. Mas e se o rei não estiver em cheque? Então aqui tem essa situação. Pode mover um peão porque tem outro peão na frente. O rei preso daqui não pode vir para cá porque essas duas casas são controladas pelo peão e essas duas casas são controladas pelo rei. Então, mas ele não está em cheque porque nenhuma peça atacando esse rei. Então isso empate. A partida termina imediatamente empate quando você chega na situação de afogamento do rei. Em muitos finais vem por tempo o afogamento. Justamente você numa posição inferior os calanças que levem a um afogamento para poder empatar uma partida. Outras formas de empate que existem são a concordância mútua se os dois enxadristas chegarem à conclusão que a partida está empatada eles podem se comunicar para um empate em um ao outro e a partida empata. Isso gera muita polêmica porque existem os chamados empates de grandes mestres. Muitas vezes um torneio o cara está jogando com um adversário que ele não espera ganhar ele espera empatar mesmo. E aí às vezes em poucos lances ele acorda que mate com o oponente e acompanha de todos os dois. isso é uma coisa que se tentou combater de algumas formas na história do xadrez mas empate com a concordância mútua é considerado relevante porque os grandes mestres têm condição de avaliar uma posição e saber se ela tem futebol ou não em termos de checkmate. Então, para que continuar jogando se a posição é equilibrada e empatada? A repetição tripla de uma posição no tabuleiro se uma posição se repetir três vezes o tabuleiro imediatamente é declarada a parte. Aconteceu uma situação orgulhosa do médico do Bob Fischer chegou com o Petrociane em Buenos Aires 71 em que o Petrociane repetiu sem querer estava na posição superior e sem querer ele repetiu três vezes na posição e não percebeu. Não foram em lances adjacentes quando vai e volta é fácil perceber mas foram em lances separados. o Fischer na hora percebeu a repetição foi falar com o Águia e o Petrociane já ficou meio desesperado e tudo foi empate isso a palavra bastante moral dele que no final das contas o Fischer ganhou esse match. Material insuficiente para o checkmate por exemplo se só ficarem os dois reis do campo grego nunca vai ocorrer checkmate portanto o jogo é declarado empate. 50 lances sem movimento de trião que ele não é ser um